Boa noite a todos e todas. Aulas do dia 9 de agosto de 2021, primeiro período de letras, e hoje falaremos um pouco sobre tecnologias. Então, só para a gente começar, vamos ver o que o plano de aula nos diz. Nesse primeiro momento, nós teremos uma palestra com o Fernando Barros. A palestra, ela tem um nome simbólico, porque a conversa na prática, e mesmo que seja virtual, mas é simultânea, ela gera outras conversas, e eu espero que isso aconteça mesmo. Mas, por enquanto, é a mágica das tecnologias, a comunicação e o serviço ou desserviço dos comunicadores nesses tempos de pandemia. Com o Fernando Barros, que é gerente executivo do Fórum do Futuro, é uma plataforma de conhecimento. Tá bom, e aí depois disso, nós faremos a atividade que já está reservada, que é a apresentação da história por trás da imagem, que você já tem aí com vocês, e depois no outro momento ainda vamos falar de língua, a linguagem e as linguagens, né? A língua e as linguagens, o que que é a diferença, o que que significa cada um. Bom, então, esse é o nosso plano de hoje, e agora nós vamos ceder a tela para o Fernando Barros. E ele fará a própria apresentação assim que ele começar, e depois ele continua fazendo a palestra. A nossa lógica é assim, ele falará durante uns 30 minutos, aí é o material que ele tem, e depois vocês vão fazer as perguntas que vocês tiverem, as dúvidas que vocês tiverem. Então, enquanto ele estiver falando, anotem as perguntas. Ou então, se quiser falar alguma coisa durante, não tem problema, levanta a mão aí que a gente sabe, tá? Fernando, boa noite, seja bem-vindo, muito obrigado por ter aceitado nosso convite, e a Baola está com você agora. Prazer, tudo meu, a honra de falar com essa juventude é toda minha, eu que vou aprender bastante. Como vocês estão vendo, eu sou muito velho. Tão velho que eu fui o primeiro repórter brasileiro especializado no meio ambiente. Minha trajetória foi por aí que começou, depois eu fui fazer um curso em Paris, fui também correspondente de estrangeiro, na Ecole desjouz-etude, é um curso onde eu trabalhei minha suposta tese, porque eu não cheguei a defender, de qual a graduação, sugerei a criação do Ministério do Meio Ambiente, oito anos antes de isso acontecer. Era o comecinho da questão ambiental no Brasil. E eu cobria, eu era pelo Estadão, onde eu trabalhei 20 anos, o Alisson Paulinelli, no Ministério da Agricultura. No canto, sem entender o que ele fazia exatamente, muita coisa foi aprendendo depois, entender depois, eu tinha 21, ele tinha 36, era um ministro muito jovem. basicamente é um movimento muito especial, o Brasil ia passar fome, a gente não tinha tecnologia para plantar no Cerrado, a gente não sabia usar o Cerrado. As terras roxas estavam engajotadas, a população crescendo, e a OPEP tinha nascido um ano antes, em 73, projetando um barrigo de petróleo de 3 para 11 dólares. ou seja, uma receita completa para a fome, a gente exportava 30% dos alimentos que comia. E o curioso é que, quando o presidente chamou o Alisson para sondá-lo, para assumir o Ministério, a primeira pergunta foi, o que o senhor acha da nossa política para a Amazônia? antes do Alisson, o governo tinha uma política extremamente destruidora. Fez a transamazônica, as minhas matérias iniciais eram sempre, quando eu estava faltando matéria, eu corria num pesquisador do INPA, chama-se Philip Furnside, e eu falava, o Philip, que dia que vai acabar a Amazônia? Ele fazia conta, porque o governo dava um lote de 100 hectares com exigência do proprietário desmatar 50% para depois receber financiamento. Esse mundo era totalmente irresponsável, o lema era integrar para não entregar, e aí o Paulo Ney falou assim para ele, olha, a Amazônia a gente não conhece nada, mas do Cerrado conhece um pouquinho. eles conhecem um pouquinho, virou o Polo Centro, o Plano de Desenvolvimento do Cerrado, a parceria com o Japão, o que Goiás hoje deve a essa frase. Basicamente, eu vou tentar mostrar isso aqui na perspectiva da comunicação e nas perguntas que a gente faz hoje nesse momento pós-pandempo. a primeira consideração é o seguinte, vocês já se perguntaram por que nós somos uma relação tão rica em recursos naturais? A Amazônia em si é calculada em trilhado de dólares, fora o minério, nós somos a sexta população maior do mundo, ou seja, nós temos um mercado interno espetacular. hoje existem 15 milhões de jovens que não são nem estudantes, nem empregados em lugar nenhum. Olha só o tamanho de gente disponível para trabalhar. E eu não sei se vocês sabem, a gente fala 24 mil doutores por ano. Por que a gente não é um país desenvolvido? Bom, pensa bem, o que que vocês acham que existia em comum entre Cuba, Amazônia e Caatinga? Os três têm uma ciência de altíssima qualidade. Só no município de Belém do Pará tem 6 mil doutores. Então, em inúmeras universidades, instituições como Embrapa, etc., a quantidade de coisa boa que tem lá é fantástica. Só que não aterriza. Mais de 50% das tecnologias sustentáveis que a nossa fantástica ciência, nossas universidades, produziram, jamais chegaram para a sociedade. Por diversos motivos. Aqui eu vou focar mais no que diz respeito a gente. Eu que trabalho com comunicação de ciência, que é a nossa necessidade de comunicar. isso não é um desafio sobranteiro. No mundo inteiro hoje, a ciência foi ridicularizada nos últimos meses de uma forma impensável antes. Embora tenha metade da população que ainda acredita, tem uma bela outra metade nos Estados Unidos, por exemplo, que não quer tomar vacina por razão ideológica. Ou seja, a ciência não se comunica nem forma. Eu já tentei trabalhar com a UEG, com a URFG, com o IEF posso falar um pouquinho mais de cátedra. A gente precisa, no lugar de informar, ou suplementarmente a informação, porque se entra no site da UEG, a informação está lá dentro. A prática da sustentabilidade no Brasil é muito maior do que se pensa e, ao mesmo tempo, você tem... Claro, pode sim, o verão. eu não estou enxergando por aqui porque eu estou vendo na apresentação direta. Pode abrir. Eu esperava até que eles pudessem ver. Mas também tem outros atitudes desastrosas que vêm do agro e eu vou focar muito nisso aí porque o Coés é uma ilha cercada de agricultura por todos os lados, então vai ficar fácil de vocês entenderem. Bom, vamos fazer uma reflexão cada um de nós se a gente tem uma atitude que está parametrizada pela ciência. Vocês, quando tratam com a realidade, vocês são movidos pela emoção ou vocês consideram o fato? O fato não tem alternativa, ele é fato e a ciência tem um método para explicar os fatos. Não dá para interpretar fatos sem você ter o embasamento científico do que aconteceu e como aconteceu. Depois que os fatos são estabelecidos, as opiniões podem e devem ser formadas, mas elas não alteram os fatos. Hoje, o problema é o seguinte, tem gente que quer dizer que banana é maçã. Maçã é maçã, maçã não é banana. Você tem que partir da constatação de que maçã é maçã para poder ter uma solução a respeito de qualquer coisa, para poder opinar a respeito de qualquer coisa. Mas o problema é que a questão da tecnologia nos trouxe as bolhas e essa sensação de que você comunica porque está fazendo parte de uma bolha e ali você se identifica, troca ideias. Esse Alejandro Dodorovsky, é um pintor, um artista, cineasta, ele é um cara fantástico, no começo do século passado. Morava em Paris, essa frase eu acho que ela resume muito o meu trabalho e a minha dificuldade. entre o que eu penso, o que eu quero dizer, o que eu digo, o que você ouve, o que você quer ouvir, o que você acha que entendeu, tem um enorme abismo. Então, entre o que a ciência brasileira produziu e as empresas entendem, os produtores entendem, a comunidade urbana de jovens entende, existe uma abição e compreensão. porque, voltamos aqui no negócio da informação, a ciência se comunica por informação, mas isso não significa a estinalização do significado. Você não diz com informação quem você é, para que você faz aquilo, qual o resultado, você não mensura isso. Eu vou, através de Goiás, tentar trazer algumas demonstrações do que eu quero dizer. olha só, eu não sei se vocês sabem, mas Goiás é referência nacional em oftalmologia em queimadoras, e está partindo para uma terceira, que é oncologia. Não sei se a maioria de vocês sabia isso. Oftalmologia tem uma historinha muito legal, até os anos 80, o Hilton Rocha era a referência nacional e ele é um médico de Belo Horizonte. Nos anos 90, um filho de um produtor oral foi fazer um PHD nos Estados Unidos, nessa área. Quando ele voltou, ele voltou com um padrão de clínica, que é uma metodologia de trabalho que consiste no seguinte, você põe numa mesma clínica seis, sete especialistas de áreas diferentes. Um cuida de catarata, outro de fundo de olho, outro de córnea. Quando você tem um problema complexo, você põe todo mundo junto e assim se resolvem as coisas. Agora, esse cara voltou dos Estados Unidos e eu pergunto a vocês, por que ele não abriu a clínica dele em São Paulo? Alguém sabe dizer? Pode responder. Por que ele abriu em Goiânia? Vocês têm ideia ou não? Oi, vocês estão me ouvindo? Repete a pergunta, professor, por gentileza. Ele voltou com essa metodologia de trabalho e o normal, como sempre acontece, seria abrir a clínica dele em São Paulo, não é isso? Por que ele abriu em Goiânia? Porque Goiânia é referência. Não, não era. Era zero, acho que não tinha nada. Passou a ser por causa dele. Ele abriu em Goiânia. Que os índices de câncer aqui eram um dos maiores do país? Não, é um motivo indireto, sabe? Primeiro, porque ele gosta da terra dele. Ele preferiu alguém banheiro. Mas, na verdade, a razão fundamental é a soja e o boi. sem a renda do gado e da soja, ele não conseguiria cobrar pelo serviço o valor que ele tem. E isso aí se espalha por outras áreas porque os charmentos de compreensão dessa troca dentro da economia, elas são imperceptíveis, são antigas, são velhas. o PIB é de 1934, ele não se presta para isso. Por exemplo, vocês sabiam que 70% da renda dos hotéis em Goiânia vem da agricultura? Ou seja, quando uma camareira do hotel recebe o salário dela, 70% daquilo ali veio de dinheiro da agricultura, seja empresas amontantes e ajudantes. O preço que presta serviço, que vende máquinas, mas isso no meio urbano isso não é contabilizado dessa forma. Vocês sabiam que em 1974 nós consumíamos só 3,5 quilos per capita de frango? E hoje são 45 quilos? Bom, primeiro, frango era uma corrente de elite porque ele levava 10 meses para ouvir a galinha. depois, a ciência brasileira, hoje nós somos os maiores exportadores de frango do mundo, atuou de forma espetacular e nós estamos entregando um frango para consumo há 34 dias contra os 10 meses. E o impacto disso foi a redução do preço. E hoje você não tem uma casa de baixa renda que não tem um pedaço de frango. E isso foi ciência na veia. Aí vocês vão dizer, ah, foi hormônio. Isso é lenda urbana, não tem um miligramo de hormônio, porque no dia que tiver, a Europa barra o contêiner nosso, eles vão ficar três anos sem mandar frango para eles. Não existe absolutamente hormônio, existe genética, é outra coisa, é outro ramo da ciência. E qual a contribuição do Goiás? Milho e sócio. o Goiás é fundamental para prover o milho e a soja, porque o frango, ele é, em última análise, aminoácido, água, milho e soja, mais nada. Agora, vocês têm uma noção de como é que vocês evoluíram em pouquíssimos anos? Vocês sabiam que em 1958, para representar Goiás, na coisa que era um dos fenômenos da sociedade, da cultura da época mais importante, que era o Miss Brasil, uma índia, ela se chamava de artilha, porque Goiás era o fim do mundo. Goiás era ocupado principalmente por índios. Goiás é uma cidade que não completou 100 anos ainda, tudo aí é novo, tudo aí é ontem. agora, Goiás vai ser um centro importantíssimo para um desafio que não é do Brasil, é global. A falta dizendo que a gente tem que produzir 41% da demanda futura do que vai acontecer em alimentos até 2050. O Silvio Cristiano, que foi presidente da Embrapa, ele me deu uma entrevista, de umas lives que eu faço que são muito legais se vocês quiserem ver. Nós vamos ter daqui para frente, passando esse efeito de pandemia, o impacto de mais de 200 mil pessoas por dia para comer até 2050. Olha, será que é errado produzir mili-soja? O que que mili-soja se transformam? Porque a gente tem uma noção quem é urbano de que soja é um alcomórdice de um negócio e que não vai muito além do interesse de quem produz. Mas, eu não sei se vocês sabem, soja tem dois mil tipos de uso diferentes. Você faz desde comida para viver até o endurecimento de pneus, passando, claro, por cosméticos, você não usa cosméticos sensórios. O que que está errado? Rio Verde, por exemplo, há dez anos atrás, era o segundo de Goiás. Hoje, é o décimo segundo. E por quê? Porque a produtividade dentro das fazendas estagnou. a gente tem que pular para fora da fazenda e começar a produzir os desdobramentos, os usos potenciais da soja aqui no Brasil. E, claro, aumentar a sustentabilidade, a qualidade do produto, etc. Então, tem muita coisa que precisa mudar para que a gente continue crescendo nesse ambiente de... Um segundo só. César, você não aparece? Eu te digo quando acabar. Obrigado. Muito do que eu falei da agricultura agora é verdadeiro. As contribuições, especialmente para o centro-oeste, foram criadas em mais de 30 cidades, gente, que não existiam. Eu estive em Rio Verde em 1975, o Alisson foi levar lá o dinheiro para criar comigo, que é aquela daquela cooperativa gigante que a gente tem lá, eles secavam arroz no asfalto. Era o fim do mundo, não tinha nada. Hoje, em uma cidade como o Lucas do Rio Verde, por exemplo, tem um time de futebol que já ganhou do Corinthians, lá na segunda divisão. E por quê? Porque os agricultores trouxeram vida para a cidade, tem três universidades, dois hospitais grandes, e o time de futebol que é para tirar a mão de obra de São Paulo para levar lá para pilotar os equipamentos. Agora, tem outra verdade sobre a agricultura. O agro esconde, o agro mente, o agro mata. Parte disso é absolutamente verdadeira. A gente consegue penetrar nessa complexidade, nessa dualidade sem sem embasamento. E aí, eu chamo muita atenção para vocês que todos os dias nós nos posicionamos, eu estou falando da agricultura, não podia ser qualquer assunto, diversidade, inclusão de transgênero, qualquer coisa, você se posiciona com muita rapidez sem discutir os referenciais na metodologia, eu estou falando com acadêmicos, então, eu tenho a pretensão de achar que vocês estão fazendo em sessão científica e pretendem seguir um método de avaliação das coisas. O grande desafio aqui é trazer as ciências sociais da inércia onde eles se encontram. É muito fácil ficar do outro lado do balcão denunciando. Eu já fiz isso, eu cresci na minha carreira com essa com essa atitude. que depois foi qualificada de teorismo ecológico. Agora, trazer soluções já é mais difícil, não é? Então, pensa bem, acompanha-se a palavra eixo de tudo que a gente faz hoje no mundo, que é saber se o que você faz está de acordo com os câmbios. método. O método leva em conta o seguinte, o seu posto de hoje tem compromisso com a melhor verdade possível? Como é que você chega à melhor verdade possível? Eu não conheço outro método a não ser o científico. E isso significa que você tem que checar a origem. Se for da Universidade de Harvard, é uma coisa, se for do botiquinho da esquina, é outra. se a gente opina sem conhecimento, a chance daquilo se voltar contra nós, que você vai ser percebido como uma pessoa irresponsável, é muito grande. Mas todos, todos nós, e aí, eu tenho filhos em idade parecida com vocês, todos nós vemos todo dia as pessoas se identificando. A identificação é mais importante do que a informação, do que o fato. Então, o seu poste que é compatível com os desafios da humanidade nas próximas décadas, ou seja, quando você posta, você está diretamente ajudando politicamente algo se realizar. Derrubar o governo, mudar a política econômica, vale tudo. mas a sua atuação em conjunto, em rede, é hoje um elemento fundamental da informação. Daí que amplia muito a responsabilidade de quem posta. Porque é muito fácil você arrumar namorado criticando o governo, ou arrumar uma namorada mostrando que você é assim ou assado. Agora, o grau de responsabilidade que você posta normalmente é desvinculado. Você posta aquilo que o seu ambiente próximo acha que está legal. Então, e o compromisso com o futuro? Será que aquele seu posicionamento ajuda a entender e a transformar a realidade? Tem um pessoal aí que nos ajuda a entender um pouco isso. Esse cara, vocês conhecem de outra seara. Vocês conhecem dos livros, é Humberto Eco. Mas ele foi, antes de escritor, um dos maiores professores de comunicação da nossa história. Ele era da Universidade de Turinco. Na semana que nasceu o Twitter, ele publicou essa frase. A gente vai ser governado por uma legenda de idiotas. Por quê? A opinião que era do Botiquim, ela hoje foi para a rede. E na rede, o cara que está tomando cerveja tem o mesmo peso do que um prêmio Nobel. essa é uma complexidade que a gente não conseguiu superar ainda. Como qualificar a informação de base científica, a informação responsável, que está conectada com fatos, e diferenciar do que é por isso simplesmente um papo de Botiquim. Esse outro cara explica isso de outra forma. Ele é do Conselho, é o CNPQ francês, Dominique Poulton, uma literatura fantástica que ele tem, talvez seja o maior pensador da relação ciência e sociedade hoje no mundo. Por que comunicar e negociar? Porque só 8% dos brasileiros compreendem e produzem dados complexos. 8%. Então, quando você fala, eu acho engraçado que na CPI da Covid, o pessoal nunca esqueceu a diferença de um médico para um cientista. O médico é meramente um operador do que vem da ciência. Ele não pode emitir opiniões sobre coisas que não lida, como, por exemplo, a ferição de determinados caminhos, vamos tomar a terceira vacina ou vamos tomar? Não é o médico que sabe isso, quem sabe isso é o cientista. Só 15% dos brasileiros conseguem espontaneamente citar o nome de um ente de pesquisa. Lembrar, 23% conseguem relacionar ciência e alimento. No caso do remédio, dá 84%. Agora, a Pew Research fez uma pesquisa, a Pew é o IBOB deles, a melhor agência de pesquisa. Há três anos atrás, e 14 milhões de americanos, 7% da população, acham que o chocolate vem de vacas marrons. Não é à toa que eles estão lá se recordando de uma vacina. Há muita ignorância e muita ideologia no pensar na realidade do pensamento das pessoas. E esse cara, eu acho que vocês vão ter interesse conhecer pelo que vocês lidam aí, é o Zen. Na verdade, ele criou uma empresa e presta serviço para muita gente, estados, etc. Mas o principal cliente dele é o exército americano. O truque dele é o seguinte, entender plateias. O melhor exemplo, e o mais engraçado, é o seguinte, os Estados Unidos precisavam invadir uma cidade para poder invadir a nova agressão. E chamaram o Zen para ver a situação de perto. Chegou lá, o general tinha produzido um monte de folhetinhos prometendo jogar de helicóptero. Ora, o Talibã, você sai daí, eu vou te matar. Ele queria entrar na cidade sem baixa de civis. Era essa a ideia do general. do general. Aí o Zen chegou lá e disse assim, mas general, não jogar esse panfleto não. Por quê? Porque a morte na jihad, na luta islâmica, dá direito ao cara de 72 virgens no céu. Quando ele chega no céu, a primeira coisa que ele é apresentada são as virgens. Então, todo mundo quer morrer lutando para chegar nas virgens. Agora, se eu mandar um panfleto dizendo que eles vão ficar presos num cárcere americano, aí eles vão ficar com medo. De defeito mandaram um panfleto, eles jogaram, três dias depois não tinham um Talibã na cidade. Ou seja, você tem que saber com quem você está lidando. Qual o grau de conhecimento que a sua plateia tem para poder entender a sua mensagem. Por isso que o poder das palavras é indiscutível. Hoje, até a empresa tem partido. Vejam o Me Too, o movimento Black Lives Matter, as empresas, esse exemplo aí é da a Delta e a Coca-Cola romperam com a All-Star Games e a final do campeonato de futebol, que era sempre a Santa, passou em outro lugar. só porque a questão do racismo foi contestada pela cidade. Esse cara é um chefe fantástico, inventou um supermercado há uns 15 anos atrás com o conceito de a melhor comida possível. Ele vendeu há três anos para a Amazon por 13 bilhões de dólares. É uma operação em 16 países. O diferencial dele é um livro que ele escreveu sobre o capitalismo consciente. Vale a pena vocês conhecerem. Outra informação que vocês podem se perguntar quando você publica alguma coisa, se vocês têm escúmulos. Na origem, escúmulos nos mercados gregos são esses pezinhos que o colocaram na balança para medir o peso do legume, da cenoura, dos produtos que o cara estava vendendo. Na feira, tinha comerciante que tinha escúmulos e tinha comerciante que não tinha escúmulos. Daí nasceu a expressão. Então, eu uso esse exemplo para a gente fazer uma reflexãozinha sobre como é possível opinar sem aferição, sem medir. Se você conhecer o motivo e as consequências daquilo que você está criticando segundo uma posição ou outra. Ou seja, sem o conhecimento. Eu acho que eu consegui ficar nos perto dos 30 minutos e agora eu queria ouvir vocês porque eu tenho não só uma curiosidade de saber, mas realmente eu quero aprender como é que vocês enxergam essas transformações que são tão importantes para todos nós. Já tem gente com a mão levantada. Osmar, não é? e o Dione e a Ana Clara. Você comanda aí a ordem de quem levantou? É, acho que sim. Então, o Mar pode fazer a sua pergunta em seguida o Dione e depois a Ana Clara. Aí a gente vai nessa sequência, tá bom? Eu acho que a Ana Clara levantou a mão primeiro, se não me engano. Foi? Então, se você quer a chance a ela, está tranquilo, tá? Então, tá, Ana Clara. Hoje é a primeira, eu aguardo. Oh, oh! Pode ser você. Eu? É, Osmar, pode ir, vai lá. Então, professor e colegas, a impressão que eu tenho lendo, principalmente, Pierre Bourdieu, que é um sociólogo francês, num livro que chama O Processo Civilizatório, a gente começa a detectar essas coisas que definitivamente o agro não é pop, né? Muitas vezes, a impressão que dá que o governo e a própria população brasileira, ela não sabe o que fazer com a Amazônia. Pela inexistência de políticas públicas, pela inexistência de educação, de ter uma política educacional voltada para isso. E isso acaba afetando as nossas impressões. Por quê? Porque hoje, eu acho, assim, na minha opinião, apesar que é muito difícil, porque hoje a gente vive esse neoliberalismo, né, que a gente, se pode se dizer assim, que cada vez mais impacta na pós-verdade. E essa pós-verdade de hoje em dia é aquela máxima que uma mentira dita mil vezes torna-se uma verdade. Então, isso atinge de forma muito forte as nossas opiniões. e isso associado à criminalização da educação da básica à superiora, principalmente à educação superiora, porque hoje é quase um crime você estar no ensino superior ou como aluno ou como professor, né? Porque tem toda uma logística desenvolvida para a criminalização da educação superior e da ciência, que é a base de toda essa desconstrução de uma pós-verdade, que é essa mentira ou é que é essa verdade fabricada e que muitas vezes se impacta diretamente na nossa vida. E aí, muitas vezes, só para finalizar e não estender muito, talvez aí seja o ponto do gato de talvez nós nos informarmos cada vez mais, da gente ler cada vez mais, para que muitas vezes a gente possa identificar os fatos sociais que a gente vive hoje, né? A questão do direcionamento da publicidade, do direcionamento de vida. E um filme que eu acho que pode embasar muito isso é aquele show de Truman, né? Que mostra a gente como um bibelone social e que vai para onde ficar aprendendo melhor. Então, acho que assim, essa impressão que o professor falou é muito importante e isso afeta diretamente a nossa interpretação e a nossa impressão da nossa realidade. Então, acho que a gente ainda tem que combater muito isso para poder melhorar muito a questão da interpretação e a questão de posicionamentos políticos ou não políticos. É a impressão que eu tive. Não sei se está no caminho, mas eu acho que é por aí. Irmã, muito obrigado aí pela sua observação. Você trouxe todas as complexidades num pote só, né? Aí, eu não consigo resolver, por exemplo, quando você fala da atual política de governo. Eu não sou governo e não tenho nenhum controle sobre isso. Eu trabalho com ciência. Então, pela ciência, pode dizer o seguinte, vou te convidar para ver o nosso seminário, a Amazônia pode se transformar em maior ceneiro mundial de produtos naturais sem derrubar um pé de pau. Só vou dar alguns exemplos. O pirarucu, em que é cativeiro, as experiências que tem, elas atendem todas as novas dessas, inclusive o gênero que emprega mais mulheres do que homens. O pirarucu é a maior fábrica de proteína do planeta, 15 quilos por ano. Sabe qual é o problema do pirarucu? Por que a gente não vende em latinhas o bacalhau da Amazônia? Falta de gelo, logística, vocês terem essa operação associada a um frigorífico, para o frigorífico grande capital instalar uma obra dessas, ele precisa ter a certeza da produção, você precisa ter os atores locais preparados, treinados. então nós temos uma racionalidade que é aquilo que eu disse, mais de 50% do conhecimento não está instalado. Essas coisas todas, o governo em especial, atrapalham muito o conhecimento, mas os cientistas também. E por quê? Porque é mais fácil denunciar do que fazer. Esse é o nosso desafio para as ciências sociais. sociais. É importantíssimo que vocês participem, mas com a tradução sociológica, por exemplo, de como as transformações podem ser feitas. Vocês vão viver 130 anos, o que a gente vai fazer com isso? A gente precisa saber isso, e são as ciências sociais que têm que dizer. Eu não vou me estender muito, mas o foco é, a ciência pode fazer muito mais do que ela está entregando a sociedade. Ana, é você. Só um pouquinho. É o Osmar. Infelizmente, ele não é professor, ele é jornalista. Eu bem que queria ele no time, mas é jornalista. O que ele disse, o comentário dele combinou com o seu? Era isso mesmo que você pensava? Sim. Não, era isso mesmo. Eu concordo com o professor e acho que é isso mesmo. Eu acho que falta essa questão do interesse da população, da logística envolvida, de todos trabalharem a favor. Mas a impressão que passa, muitas vezes, por ser uma questão mais institucionalizada, é que as pessoas estão um pouco perdidas, até pela ausência do estudo, pela ausência da ciência, que poderia, talvez, com ferramentas sustentáveis e baratas, poder potencializar cada vez mais as riquezas naturais, no caso da Amazônia. Mas é porque falta mesmo essa questão da informação e da vinculação, basicamente. Mas é isso mesmo. Eu concordo plenamente com o que o professor falou e é isso. Mas é uma impressão mesmo que eu tive e acabei querendo expor. E acho que é isso. Não sei se está muito fora. Apesar de você, Vera, foi para uma vida do professor, está vendo? Você vai ser meu colega. Até no fim dessa conversa, você será meu colega. Para minha glória, graças a Deus. Mas eu acho que eu não estava muito fora, não, né? Estava muito fora, não, né? Ele é jornalista. Tranquilo, era só isso. Vamos lá, né, Clara? Primeiramente, boa noite a todos. Boa noite, palestrante. Boa noite. O senhor falou para a gente sobre a soja e o frango. Nós somos o país que produz mais. No caso, o maior país mundial em exportação de frango. E por que que, além da gente exportar bastante e gerar um lucro alto para o país, o preço aqui ainda fica alto? Bom, tem são outras complexidades. Do ponto de vista de preço real, de 74K, a redução foi de 80%. Tá? É muito difícil apurar isso, mas tem economistas importantíssimos que trabalham com a atividade. Porque houve vários planos econômicos e de um para o outro ficou mais complexo saber, mas não foi menos que isso. Mas muito mais do que o preço, o importante é que em 74 você tinha, a população usava até 48% da sua renda para comprar comida. A renda familiar. Isso de 74 a 2000 caiu para 14%. Então, o espaço renda que ficou no meio foi usado educação, saúde, etc. Tudo isso, a ciência tem dificuldade de quantificar porque ela trabalha com o avanço do conhecimento. E é daí que falta história. É daí que faltam as redes sociais para, por exemplo, fazer um estudo sobre o impacto do aumento da oferta de comida sobre a saúde. Antes de 74, a gente comprava feijão, um trimestre era produzido aqui, que era a safra. o resto vinha do México e o feijão multiplicava de preço por cinco porque ele vinha caindo na mão do atravessador e o atravessador dominava o mercado. O pobre não tinha direito para comer feijão fora da safra. O que mudou isso em irrigação? Tudo isso que eu estou falando aqui agora, eu podia falar três dias de exemplos, mas isso não está decodificado na sua cabeça urbana porque não foram feitos estudos decodificadores que mostrassem que essa evolução social, econômica e ambiental bateu na vida das pessoas. Eles falam só na visão de interesse deles, bilhão de dólares, hectares, toneladas de produto e eu nunca comi uma tonelada de nada. Eu como um frango por vez. agora eu sei que a gente produziu 6,3 bilhões de frangos em 2019. 6,3 bilhões. Então, aí eu consigo mensurar. Dá para ir à lua e voltar só seguindo a filerinha do frango. Quando você fala tonelada de frango, eu não sei o que é isso. Quem sabe é o empresário que faz conta de valor que ele recebe. Não, mas é por aí. Mais uma vez, a importância é a gente quantificar, qualificar. E aí sim você poder adotar um caminho ou outro de valorização de um setor ou não. Então, quer dizer que o valor do frango não está associado a quanto ele custa na agricultura, a quanto ele vai gerar no país, é a quanto ele pode ser exportado, o valor dessa viagem até chegar na nossa... Está fazendo uma pergunta mais complexa, aí talvez fosse o caso de alguém da área para falar, o preço do aumento dos alimentos é hoje, principalmente devido à pandemia. Toda a cadeia produtiva foi afetada. Hoje, por exemplo, a crise da disponibilidade de contêiner nos Estados Unidos está afetando o preço de tudo. Isso é um exemplo, são vários exemplos, e a alimentação vai ser o grande tema para a pandemia, porque vai ter mais gente passando fome, eram 815 milhões antes da pandemia, e se corre o risco de dobrar. Todos os problemas econômicos que a pandemia causou, e agora com a retomada da China, dos Estados Unidos, a Índia vai entrar nessa, a Índia com 1,3 bilhão de pessoas, tudo isso vai impressionar o preço dos alimentos. O que a gente precisa é mais alimentos para baratear o preço. E isso aí vem junto com o problema da sustentabilidade, mais alimentos com mais sustentabilidade. Mas sim, se não a veia, senão você não faz. É isso mesmo que o senhor falou, quando a pandemia chegou, as matérias, as brutas, os produtos brutos mesmo, ficaram mais difíceis de ser conseguidos, porque muitas pessoas ficaram doentes, as empresas fecharam, e o emprego sumiu, então não tem renda para comprar coisa. Várias pessoas ficaram desempregadas, né? Ótimo, então está respondida, Ana Clara? Vamos para a Dione. Você quer falar mais alguma coisa? Não, só isso. Ah, está tranquilo, mas se você quiser pode voltar ainda. E quem mais quiser pode levantar a mão ou pode simplesmente abrir o microfone. Deixa o Dione fazer a pergunta dele e aí podem continuar as perguntas, tá? Boa noite. Tudo bom? Estão me ouvindo bem? Bem. Estão me ouvindo? Bom, professor, sobre agricultura, o nosso país é um agricultor, né? E eu li um livro recentemente sobre a história aqui mesmo da minha cidade, chamado Instâncias da História de Umas, em que um vereador, não lembro, vereador ou deputado, o autor do livro, Jamil Miguel, ele escolhe entre colocar saneamento básico na cidade ou inaugurar uma universidade, né? Que veio a ser a UEG. E eu queria saber do senhor, assim, como o senhor nessa caminhada, como o senhor vê essa relação entre cultura e agropecuária? Eu escrevi um livro chamado Os Homens que Fizeram o Futuro Chegar. E a abertura do livro, olha aí, a abertura do livro, o prefácio, a introdução, eu chamo uma leitura do Fernando Henrique Cardoso, como sociólogo, do professor de Ciências Políticas da OSP, que escreveu um livro chamado A Riqueza do Brasil, o Jorge Caldeira, e da professora Mary, simplesmente a mostra de olhadora brasileira do momento. O que o Caldeira fez? Ele mediu com a econometria o produto agrícola e o seu impacto socioeconômico na segunda metade do século XIX. quando a gente chegou a um período de Portugal, para encontrar a conversa, o Fernando Henrique, se vocês quiserem, tem uma entrevista no programa do Bial, para assistir com os três falando, o Fernando Henrique diz, na condição de sociólogo, olha, tudo que a gente conheceu sobre o impacto da agricultura na vida do Brasil tem que ser revisto. E tem dois megafones. Um é o político. Aí é outra dimensão, quer dizer, é você ver muitas vezes gente que prefere andar armada para o Brasil e ter a terra, que quer exterminar índio, que quer destruir a Amazônia. Então, esse megafone sociopolítico já tinha no século XIX. Por exemplo, nós fomos no último país a sair da escravidão por força da pressão agrícola, da pressão rural. Mas ao mesmo tempo, nós, a partir de 1870, nós começamos a importar massivamente mão de obra de portugueses, porque o que aconteceu no Rio Grande do Sul aconteceu em Portugal. Famílias grandes, minifúndios, aí não dava para alimentar todo mundo, tinha um filho que ia virar padre, outro advogado, e não sobrou da terra. Aí vinha para o Brasil, para quê? Para ser os homens de confiança dos comerciantes. A agricultura, naquela época, muito mais uma alavanca do comércio das cidades, de geração da riqueza do que qualquer outra coisa. Então, se você vai para a época do Jeca Tatu, você tinha o coronel que deixava o boi no pasto, sem tecnologia, sem nada, e a possibilidade de fazer política. Mas também tinha o seguinte, nós tínhamos uma alimentação, segundo a Mary Conta, que era uma das piores do mundo em qualidade do século XIX, no começo do século XIX. E evoluiu fantasticamente. A primeira geladeira do Brasil foi em 1950. O primeiro óleo vegetal foi em 1954. Até lá, o primeiro que surgiu foi o óleo de coco. Até 1955, a gente produzia porcos de 450 quilos para gerar banha. A mortalidade, gente, nós morríamos aos 50 anos de idade e hoje nós morremos mais de 75 por força de oferta alimentar da qualidade do alimento dos seus limites. Tudo isso é parte da mesma genética. Quando você foca a política, aí você vai e se virar pela escravidão ou pela destruição da Amazônia. Quando você foca o resultado social, você tem que medir com parâmetro científico para entender qual foi aquela contribuição. a agropecuária, então, ela possibilitou a política que assim veio a cultura aí? o conservadorismo da agricultura está presente em todos os países, porque sempre o ambiente rural é mais conservador do que o ambiente urbano. Em alguns lugares, isso, na Europa, por exemplo, teve um impacto cultural totalmente diferente, porque lá os agricultores são percebidos como pessoas que salvaram a Europa da Fome, que plantaram a partir das tropas dos alemães e coisas assim. Então, eles são identificados naturalmente com a população, até porque tem a cultura da excelência. Cada burgo francês, eu morei lá quatro anos, eu conheço um pouquinho isso, cada burgo holandês, alemão, tem uma especialidade. Então, ele se conecta com a percepção de valor da cidade, da cultura, de quem consome aquela especialidade, como um serviço de excelência prestado. Aqui, você tem soja que não se liga a nada, que não é compreendida como um produto, nem como produto alimentar, não sei de forma indireta, quando é até uma ferramenta fundamental ao veganismo. Entendeu? As coisas, elas são duais, elas não são só de um lado ou de outro. É que as commodities que saem daqui voltam como produtos importados, e o pessoal não vê essa produção. É, vou te dar um exemplo legal. Os países que têm esse discurso de preservacionismo, criam o fundo da Amazônia, etc., tem ninguém bobo, né? Eles não querem que a gente desenvolva tecnologia, porque são chamadas coisas aqui. A gente trabalha no futuro com a expectativa de ter o chocolate da Amazônia e vender essa marca. Agora, nós não temos apoio para o desenvolvimento tecnológico no chocolate. A Alemanha tem o maior volume financeiro de exportação de café. Assim como quem ganha dinheiro com chocolate é a Suíça e a Bélgica. E eles não têm um pé de cacau e jamais viram um pé de café. Eles têm tecnologia para transformar o café num produto excelente para ser vendido no mercado internacional. O que falta a nós aqui é a ciência no seu grande, na sua visão plena, complexa e interdisciplinar, ela aterrissar na sociedade para fazer transformações com o padrão tecnológico do ambiente de inovação que a gente está vivendo hoje. Nós estamos ficando para trás porque as nossas universidades estão no século XIX, elas estão produzindo conhecimento e não estão trabalhando no desenvolvimento. Uma coisa sozinha não vai separar da outra. É quando você abre um curso de universidade na Inglaterra, isso é a nossa experiência francesa que leva a essa situação. na Inglaterra, o curso já nasce com o resultado pronto, o cara já sabe onde ele quer chegar. Como é que você vai apropriar aquele conhecimento para transformar em benefícios da humanidade e da sociedade? E a gente precisa trabalhar especialmente na área do conhecimento social para fazer essa aterrissagem. É isso aí, Bíblio Dionne. Tá bom, professor. Obrigado, hein? Obrigado a você. Já apareceu aqui. Obrigado. Mais alguém para perguntar? Tem mais alguém com alguma dúvida? Colocar alguma observação? Fazer algum comentário? Fica à vontade. Quem achou uma bobagem que eu falei? Oi? Quem achou uma bobagem que eu falei? Quem achou uma bobagem que o Fernando falou? Acho que é aula bastante esclarecedora. é a Brenda? É a Brenda. Alguma pergunta, Brenda? Não, sem dúvida. Pensa numa palestra futurista. Como? Uma palestra futurista. A gente vai criando mais visão de futuro, né? Ah, legal. Fico muito honrado com isso. sinal de que eu consegui falar na mesma página que vocês. E eu queria realmente que vocês fizessem uma avaliação do nosso diálogo. Se funcionou. Porque eu sou produto das minhas circunstâncias. Então, eu tenho os melhores cientistas do Brasil do meu lado. O que eu sei, muito do que eu sei vem deles. E o nosso desafio é partilhar isso com vocês de uma forma construtiva. Que, como a professora disse no começo, quem vai fazer são vocês. O futuro é de vocês. Daqui a pouco eu vou embora. quem tem a ferramenta que é a tecnologia são vocês. Agora, o conhecimento é o norte, é o guia. Se vocês não tiverem uma visão histórica, sociológica, econômica, ambiental, por que as coisas aconteceram, vocês vão seguir por caminho errado. Quantas startups não são feitas com gadgets? Que não serve para nada. O cara que é um troço bonitinho que não... Por que? Ele não... A startup não nasceu num ambiente de identificação de demandas da sociedade concretas onde ele possa associar toda a contribuição que ele tem e descobrir caminhos ali de potencializar a produtividade de um lado ou a incorporação de renda e emprego de outro. Osmar parece que tem mais uma pergunta. Fique à vontade, Osmar. É, não, eu só queria complementar o que o professor falou, que muitas vezes a gente tem esse déficit na questão da logística e de instauração de políticas públicas e de fazer mesmo pelo desmonte que ocorre da metade do século XX para cada educação. Entendeu? Quantos pesquisadores com bolsas de mestrado e doutorado e pós-doc que perderam suas bolsas no Brasil, né? Em que pé que está a educação básica? Então, eu acho, assim, concordo com tudo com o que o doutor Fernando falou, mas é isso, eu acho que isso é apenas uma consequência do desmonte da educação que existe hoje, né? Porque se talvez a gente tivesse fortalecido nessa questão do estudo, da pesquisa, a gente, porque nós somos um dos países que tem mais jovens no mundo, 50 milhões de pessoas do Brasil que tem 200 milhões, 50 milhões está entre 18 e 29 anos, se não me engano, e está sem fazer nada, está uma população jovem, desempregada e sem estudo, entendeu? Então, assim, e essa população, esses 50 milhões, vai envelhecer e vai ficar cada vez mais dependente do Estado. Então, assim, eu, só para fechar, eu acho que isso nada mais é do que uma das consequências da precarização da educação no país em todas as suas dimensões. concordo com você mais uma vez e vou discordar de novo sobre outro ponto. Você tem toda razão. Se você olhar não só para a educação, mas a redução do investimento em ciência nos últimos 20 anos, a redução é sistemática e dramática. Você vê que o CNPq na semana passada deu a pagão por quê? Falta de dinheiro. Então, você tem toda razão. só eu te pergunto, o que a gente pode fazer agora independente disso? É essa pergunta que a gente traz. No caso da educação básica, assista a entrevista que eu fiz com o Silvio Cristiano, que está no nosso YouTube. Ele é um cara revolucionário. Ele criou o Embap Escola, que é a aproximação do cientista com a educação básica, e agora nós vamos criar em cima disso um movimento chamado Ministro, nesse exemplo, que os cientistas, por exemplo, a professora volte lá à terra dela e vá na sua escola básica de origem fazer uma palestra para os alunos de 10 anos. O título da entrevista com o Silvio Cristiano foi o seguinte, eu vi um cientista que amei, porque garoto ainda, ele assistiu uma palestra de um físico, filho de uma família rural, mas adorava ser desatos e ficou apaixonado. Daquele dia em diante, seguiu. Se os professores da UED forem à escola básica e contarem essa história e ajudarem a criar um pensamento de lógica científica na educação básica, conseguirem emocionar com a sua própria trajetória fazer os olhinhos das crianças brilharem, isso é muita coisa, quer dizer, tem tanta ação e tem outras que a gente está fazendo, mas eu só quero dar esse exemplo para mostrar para você que está legal. O governo tem sido a fonte de decepção do Brasil há muitos anos, mas agora não. agora o que a gente pode fazer apesar disso? Nosso programa dos polos demonstrativos vai usar uma escola em cada cidade, aquela escola que é diretora de sensibilizar e nós vamos ensinar a plantar horta, a fazer comida, a racionalidade econômica, a visão científica, aumentar o tamanho do turno, culminar o currículo, nem que seja de uma sala só, para poder medir a eficiência disso a partir de gestos que são mobilizadores, são contaminadores, tem tantos exemplos mundiais, tem a Greta com a questão do aquecimento global, 5 milhões de seguidores, tem muito que a gente pode fazer aí, em Goiânia, onde vocês estão? Que só depende de nós, não depende do governo. Então, o que você acha que foi convidado hoje? É justamente por isso, para a gente ver se nós conseguimos incentivar os acadêmicos, né, que estão chegando, a continuar, a saber que a educação, é pela educação que a gente vai vencer, né, é pela educação que nós nos formamos e nos tornamos melhores. Então, pensei justamente no Fernando por isso, certo? Espero que a gente possa ter outras conversas, justamente por isso. E uma das coisas com as quais nós lutamos, né, uma das coisas que dá muito trabalho para a gente, é a permanência do acadêmico na universidade até o final do curso, certo? chegam, né, chegam animados, chegam entusiasmados, e depois, por alguma razão, em algum lugar do caminho, eles ficam, e eu acho isso tão ruim, por exemplo, eu estou com o primeiro período agora e a primeira vez que eu peguei o primeiro período trabalhando em Umas, foi em 2018, eu trabalho em Umas desde 2010, daí eu saí para fazer o doutorado e fiquei de licença de 2015 a 2018. Segundo semestre de 2018, eu retornei, e aí eu peguei o primeiro período de letras, por que que eu estou dizendo isso? Agora são os meus alunos do sétimo período de letras, eu tinha 42 acadêmicos na sala em 2018, eu tenho 26 em 2021, isso eu acho uma tristeza, certo? E aí eles ainda falam para mim, eu vou conversar com eles na quarta-feira, eles ainda falam para mim, professor, nossa sala está cheia, tem outras salas que estão muito piores, gente, mas não é isso, eu queria os 42 lá, agora no sétimo período, assim como eu tenho agora comigo aqui 24 pessoas, mas nós dois, nós somos 26, então estão faltando pessoas aqui, eu espero completar 40, né, com as outras chamadas, e espero encontrá-los lá pelo quinto ou sétimo período, todos os que ingressaram, então essa é uma dificuldade, uma das maiores dificuldades. uma coisa que você me chama a reflexão, o governo, é o seguinte, será que esse ambiente de denocismo, de achismo das redes sociais não produz uma sensação de incapacidade de usar a profissão para fazer transformações, de consequência entre o estudo e a realidade? se a gente criasse um espaço na universidade mais propositivo, onde cada um tivesse que trabalhar sozinho ou em grupo em soluções concretas a partir da sua área de conhecimento, talvez isso não, você não tivesse uma evasão tão grande no final das contas, porque se você não mede o seu papel social, a sua importância, a importância que você faz junto com a sociedade, você não arruma nem namorada, esse que é o ponto. Não é? você precisa ter respeito social, ganhar respeito social por aquilo que você entrega, contribui e fazer denúncia de botequim não é contribuição, vocês têm que pegar a realidade e como é que vocês vão intervir nela, como é que vocês vão transformar isso em uma coisa positiva para vocês, para os seus amigos, para Goiás, para o seu país. Eu acho que isso aí poderia ser um bom começo. Eu também acho. Fernanda, mais alguma pergunta, pessoal? Miriam, pode falar. Na verdade, eu queria fazer um comentário. A professora comentou sobre a desistência dos alunos do curso e o professor falou sobre a importância de mostrar o que podemos fazer com o nosso curso, para mudar a nossa realidade. Eu achei muito interessante porque, assim, eu até estava comentando com uma colega minha sobre o curso de letras. Falei, nossa, eu não imaginaria que chamaria tanta minha atenção, né, no decorrer do curso. E eu fiquei pensando assim, gente, eu basicamente não conheço ninguém que fala assim, que faz letras. Sinceramente, não conheço ninguém a não ser a professora Fera, né, que não sei se ela é formada, essa ela é formada, hein, letras? Exatamente. A senhora é a única pessoa que eu conheço formada nessa área e, assim, eu acho que realmente se o curso, assim, mostrasse para a gente o que eu posso fazer com isso, porque, sinceramente, quando eu entrei, eu fiquei assim, eu nunca tinha ouvido falar do curso de letras, eu nunca pesquisei sobre o assunto para falar a verdade. Eu nem sabia, assim, que era um curso que tinha uma área tão abrangente. Para mim, curso de letras era só para ser professor, como eu nunca tinha entrado a fundo no contexto, né. Aí, eu achei muito interessante isso, a gente pegar o que a gente tem e ver o que podemos fazer para mudar ali o nosso contexto da realidade. Porque, assim, não é todo mundo que trabalha com isso. Eu vou botar uma pimenta na sua empada. A professora Vela fez uma tese de mestrado onde ela trabalha em textualidade. Hoje, isso é uma ferramenta indiscizável para você entender o sistema de comunicação. Normalmente, a ciência, ela aborda a sociedade com a sua visão complexa. Por exemplo, a atuação, a exposição dos cientistas na CPI da Covid foi perto de desastrosa. Ela convenceu a mim. Eu entendo mais ou menos o que ela fala, mas a maioria da população fica à mercê das interpretações. Então, vocês têm uma ferramenta que são as palavras. Qual é a melhor palavra para traduzir realidade? O cara teve uma crise de água em São Paulo, na Cantareira, quatro anos atrás. foi tão mais complicado até do que agora. E aí, o engenheiro que desenhou lá a estrutura da empresa, ele estabeleceu o que ele chamou de volume morto. E aí, um belo dia, faltou água e a empresa de água, eu disse, olha, nós vamos usar o volume morto. Na cabeça da população, era um cadáver saindo na pia. É a mesma coisa da dentista se chamar para fazer uma raspagem. Por que ela não chama para fazer uma sepsia bucal? Então, vocês podem potencializar, através do uso da palavra, a percepção de valor de todas as funções. Vocês são um elo de compreensão, de unidade, numa sociedade tão polarizada, tão dividida, a maioria das vezes por falta de meios de um campo de entendimento comum que as palavras oferecem. E vocês são os donos das palavras. Então, eu acho que tem tudo a ver. ótimo. Está vendo, gente? Essa é a nossa responsabilidade. O Fernando está jogando mais um para nós. Essa de interpretar o mundo, interpretar o mundo é a nossa conta, fazer com que essa interpretação chegue aos outros e de forma, pelo menos, fidedigna. Bom, Fernando, a gente gostaria de ficar mais, mas parece que o tempo não para, como diz o Cazuza. Está ótimo. então, se tem mais alguém que quer falar alguma coisa, pode falar, se tem alguém que quer fazer algum agradecimento, alguma observação, fique à vontade, nós temos um minuto. bom, acho que eles iriam gastar mais que um minuto, deve ser isso. Fernando, muito obrigada mesmo por você ter aceitado o nosso convite, estar aqui, por trazer essa mensagem preciosa, nós vamos prometer aqui o nosso primeiro período de letras, estamos prometendo que vamos te convidar em outra ocasião para ver como é que nós estamos interpretando o mundo e fazendo com que essa interpretação seja comunicação real para os outros. Adoraria ver um projeto nessa área, poder acompanhar e depois eu olhar junto com vocês. Escolham qualquer coisa, uma contribuição qualquer que vocês possam dar a qualquer sistema e talvez no trabalho coletivo seria bem legal aí, outras ordens. Professor, eu que agradeço, honra imensa, um pessoal inteligente, preocupado, focado, como tem que ser no começo do curso e eu tenho uma honra imensa de ter estado com vocês, tá? Muito obrigada e o pessoal está colocando coisas aqui no chat e eu não vou ficar lendo, mas ainda bem que na gravação o chat aparece e você vai ler depois todas as frases, tá? Porque eles ficam com preguiça de conversar, aí eles escrevem ali, mas quando você receber a gravação isso vai aparecer. Estão todos aqui agradecendo, colocando escrito. Obrigada, eu me pergunto pela palestra, foi uma bênção. Ótimo, Elisa. Obrigada, uma ótima palestra e algo realmente necessário. Obrigada, Jaqueline, muito bem. De boa, gente, tchau, até a próxima. Fernando, boa noite, muito obrigada, viu, um abraço. Obrigada.